Com os associados Honda com a CB300, depois desse último aumento estão enfurecidos e saiu também mais uma atualização sobre o barracão da Bajaj E a EVZ-25 por parte da não atualização por parte da Yamaha, parece que fez a CB300 colar nela Vem comigo que nesse vídeo vamos discutir esses três temas, fechou? Vem comigo Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal, meu nome é Marlon e gente é o seguinte Vamos falar hoje de três temas distintos aqui no nosso canal, no nosso vídeo Vou testar esse formato de vídeo mais completo, em vez de ficar fazendo vocês virem aqui durante três vezes no dia Eu vou fazer um vídeo mais completo, mais embasado, para levar direto ao ponto, para vocês não precisarem ficar entrando e voltando no YouTube Então nesse vídeo vai ser mais direto ao ponto para vocês Vamos debater sobre os associados Honda primeiramente Mas antes da gente entrar na pauta do vídeo, tem muita gente que me pergunta quais são os equipamentos que eu uso aqui no canal Com essa qualidade de imagem, com áudio, enfim Bom, aqui na descrição está todos os meus equipamentos e logo abaixo também está todas as minhas e indicações de equipamentos Para você que gosta de moto, é apaixonado por moto, tá? Capacete, jaqueta, luva, está tudo aqui na descrição, tá? Se você quiser, dá uma conferida no link abaixo, beleza? E já aproveita também, se inscreva nesse canal, deixa o seu like e compartilha para os seus amigos, fechou? Então para o vídeo não ficar muito repetitivo, eu vou colocar em capítulos aqui embaixo para você, tá? Então bora lá Bom, falando um pouco sobre consórcios Honda, né? Não tem muito o que dizer que é o maior falcatrua que eu já vi em toda a minha vida Tem vários inscritos que depois do vídeo de ontem, inscritos e novos inscritos que chegaram Depois do vídeo que eu postei ontem, muita gente veio me mandar mensagem E ficaram transtornados com esse outro aumento que a Honda deu E não é para menos, né pessoal? Pensa bem, o cara está no consórcio Honda, foi contemplado Tem gente que está contemplado desde fevereiro e ainda não recebeu a sua moto Segundo algumas mensagens que eu recebi Mas pessoal, pelo amor de Deus, pensa bem A Honda, ela cria uma escassez que ela mesma proporciona no mercado E faz os seus próprios clientes de trouxa Ela faz a escassez, ela não entrega as motos porque ela, segundo ela, não dá conta, né? Porque é uma fila muito grande Aí ocasiona que ela aumenta o preço das suas motos duas vezes Antes da moto completar um ano, para vocês terem uma ideia A moto completou seis meses de lançamento praticamente aqui no Brasil, né? Um pouco mais de seis meses e já teve dois aumentos Eu vou colocar aqui para vocês, tá? De novo, só para a gente dar uma olhadinha no site que o Rafael Mioto fez uma tabela Ficou muito hardball, vem aqui, só para a gente dar um reprise E como vocês estão vendo aqui, a gente chegou aqui na matéria novamente, tá? Desculpa o barulho de passarinho no fundo que tem um casal de maritaca aqui Mas enfim, a CB300 aqui em janeiro, tá? Foi R$18,900, R$19,800, vocês já estão acostumados Dando um total de R$2.820,00 na versão CBS e R$2.850,00 na versão ABS Isso daqui, pessoal, é inadmissível Eu não consigo entender por que a Honda tem esse tipo de conduta aqui no Brasil Na verdade a gente entende, né? Porque a Honda manda no mercado, tem lojas e tudo quanto é lugar E como muitos disseram aqui nos comentários do último vídeo Cara, eu não acreditei que vendo isso, muita gente ainda defendeu Falou que a Honda está certa em valorizar o seu produto É aquele ditado, né? É a mesma coisa de montar em cima do burrinho e descer chicotado, meu Não tem condição, tem gente que gosta de ser explorado Mas enfim, tá? Isso aqui é só para a gente dar um reprise E no site oficial da Honda está aqui, tá, meu querido? A versão CBS 21.720, tá? E a versão ABS, vamos dar uma atualizada, que bugou A versão ABS, R$22.650,00 Lógico que isso daqui não é o valor final, tá? O valor final vai muito além disso daqui Eu vou mostrar para vocês agora Só para vocês terem uma ideia Essas motos aqui, que já estão aqui na WebModos São anúncios que não tiveram a atualização ainda, tá? São anúncios aí de uns 3, 2 a 3 dias atrás Porém, eu vou mostrar os anúncios para você que já atualizaram Mas enfim, tá? Esses aqui, ó, são os mais baixos, tá bom? Que não sofreram a atualização Mas tem muito lojista por aí Que já tomou a dianteira e já fez Já fez ali a sua A sua maracutaia Se é que vocês me entendem, tá? Olha só para vocês terem uma ideia Como que os caras é Gaiato, rapaz Olha isso, ó Em Belém do Pará Já tem CB300 a R$33.500 R$31.900 R$31.900 E por aí vai, tá? Isso aqui é a realidade depois do aumento Mas O que eu queria dizer O que eu queria debater mais com vocês É a respeito do consórcio O consórcio, hoje em dia Muita gente sabe que não é a melhor Não é, assim Tem que passar longe de consórcio Tá? Olha Tá complicado o consórcio Independente do que você for fazer, tá bom? Por quê? A margem de lucro deles é muito grande Você se lasca demais Eles combinam um preço com você no início do consórcio Combinam um prazo com você no início do consórcio E nada disso é mantido até o final Você é feito de trouxa Você é feito de idiota Porque eles querem saber somente do teu dinheiro E você que se lasca Você, meu filho, ó Fica, Deus dará E eles não estão nem aí pra você A verdade é essa, tá? E no final Você acabou pagando Tão caro quanto Se você tivesse financiado a moda Dependendo se você tivesse dado uma entrada maior O dinheiro do lance, por exemplo Acaba que você dá E fica por ela mesmo O consórcio, hoje, tem a maior roubada Tanto que Se você for com dinheiro na loja Com dinheiro à vista pra comprar Você não consegue comprar, tá? Eles vão querer empurrar o consórcio em você Porque pra eles é mais vantajoso Pra quem não sabe, tá? Vou dar um dado aqui Que eu descobri recentemente Quando um vendedor, né? O vendedor, ele fecha um consórcio Ele ganha comissão Como se ele estivesse fazendo uma venda E quando esse consorciado dele É contemplado Ele ganha comissão de novo Então por isso que os caras É tarado em fazer consórcio E muita gente foi prejudicada Tem um inscrito aqui do canal Que me mandou mensagem hoje Indignado Porque ele falou que Tá contemplado desde fevereiro Se eu não me engano, tá? Ele me mandou fotos aqui Inclusive eu tô olhando Pra alguns dados deles aqui agora E ele pediu pra mim não revelar Se fosse pra mim comentar Mas não era pra revelar nada, tá? Então em respeito a ele Eu não vou revelar, tá bom? Mas o que ele me disse aqui Que no documento em si Tá desde fevereiro Que ele tá contemplado, né? Que ele me disse E lá no print que ele me mandou Realmente tá lá Que ele tá contemplado Desde fevereiro E até agora ele não recebeu a moto Porém, em abril Teve o primeiro aumento E em Agora teve Dia 1º de agosto Teve o segundo aumento E agora como ele fica Não tem condição, tá? A Honda tá pintando e bordando E não tem o que dizer Por isso que eu falo Que a Abajage Tem que abrir loja O mais rápido possível Tem que expandir E aí entra na pauta Do que eu queria falar pra vocês Da Abajage Agora, tá bom? Vem comigo Segundo essa matéria aqui Do Rafael Mioto Tá? No site Motu A fábrica da Abajage Tem inauguração prevista Para o segundo semestre, tá? A gente já trouxe Em primeira mão Não, né? A gente já trouxe vídeos Falando a respeito Disso aqui pra vocês, tá? Mas tem dados aí Que alguns influenciadores Que, segundo eles Diziam que tinham Acesso a informações internas Enfim Chutaram um número De 200 mil unidades Anuais De modelos Aqui da Abajage Porém A Abajage Confirmou esses números Num evento na Índia, né? Que o CEO da Abajage Global Ele foi lá E falou que Aqui no Brasil Não ia ser 200 mil unidades anuais E sim 240 mil unidades Porém Aqui na matéria O Rafael Mioto Levanta uma informação Que deixa bem claro Pra gente, tá bom? Olha só Pra vocês terem uma ideia O valor de investimento Ainda não foi fechado Mas o volume produtivo Inicial será De 20 mil unidades Por ano Esse número Corrige o dado Que havia sido divulgado Na mídia indiana Que indicava 20 mil unidades Por mês Ou seja Nem a Abajage Brasil Sabia direito O que ia acontecer É só a mídia indiana Explamando Falando que Teria capacidade De 240 mil Unidades anuais Mas A Abajage Tá vindo Com um sistema Bem conservador Tá pisando fofo Ela tá sendo Muito cautelosa E tem que ser Se tratando de Brasil Meu amigo Tem que ser muito cauteloso Principalmente A população brasileira Que é bem preconceituosa Com marcas estrangeiras Chegando no Brasil Tem muita gente Que pensa que Honda É brasileira Por incrível que pareça Mas Tem muita gente Que pensa que Honda É brasileira E não enxerga Que ela é uma marca De motos Que é estrangeira Que veio pro Brasil Mas Ela tá aqui no Brasil Já tem algum tempo Isso é verdade E eles ainda Dizem mais A rápida expansão Da nossa rede E os bons volumes Entregues Aliados ao feedback Qualitativo Dos atuais E potenciais Consumidores Foram fundamentais Para encorajar A Abajage Auto Limited A passar Para a próxima etapa Da nossa estratégia Afirmou Valdir Ferreira Country Manager Da Abajage Do Brasil Isso aqui Para a gente É muito bom E já corrige Aquele dado Que eu trouxe Para vocês Uma mídia indiana Trouxe Lá na gringa Falando que ia ser 240 mil unidades Agora Será 20 mil unidades Mas tem muita gente Que fala Mas não é pouco Não é poucas motos Meu querido Eu acho que assim A Abajage Ela tá sendo Bem cautelosa E eu acho que 20 mil unidades Por ano No primeiro ano Da fábrica Eu acho que é Um bom número Porque É Para a gente Para eles Poderem sentir O mercado Como um todo Com a fábrica Torando aqui no Brasil Mas Tudo indica Que o investimento Vai pintar ainda mais A partir de anos Alguns anos depois Que a fábrica Já estiver Em atuação Aqui no Brasil Lembrando que tem Vários modelos Da Abajage Como a Platina 110 Moto muito boa Para trabalho A Dominar 250 Que é uma moto Com 27 cavalos 3,2 kg de torque É uma moto Que na categoria De 250 cilindradas Vai andar demais E vai ser uma moto Que vai ser divisor De águas Porque tem tudo Para chegar Na faixa De 20 22 mil reais Porém Tem muita gente Que está questionando Se chegar esses modelos A 20 22 mil reais Não vai meio que Canibalizar A dominar 400 Cara Eu não estou preocupado Com isso Não é minha obrigação Pensar nesse tipo de coisa Eu quero que a Abajage Traga mesmo E que se lasque Dê opções Que a gente escolhe Com a moto A gente vai comprar E a gente vai falar Agora de um último ponto Que é sobre A FZ25 Tá pessoal A FZ25 Tá Com essa conduta Na minha opinião Errada Da Yamaha Fez com que Desse margem Ainda mais Para a Honda E fazer A CB300 Colar ainda mais Na FZ25 Por que? Todo mundo estava esperando Uma mudança Da FZ25 E o Avelmiota Trouxe até mais Um dado Para a gente Sobre os emplacamentos E a gente pode ver Que a CB300 Mesmo que começou A emplacar bem Por volta do mês de março Ela já colou Na FZ25 Lembrando Que a FZ25 Também está emplacando Bem Está emplacando Legal Vem comigo Que eu vou mostrar Para vocês Como vocês estão vendo No site A tabela Vou maximizar A tela E aqui Vocês podem dar Uma olhada Aqui Janeiro A FZ25 Emplacou 3 mil Unidades Praticamente Fevereiro De novo Um pouquinho Ali abaixo De 3 mil E a CB300 Já emplacou 2 mil E 100 unidades Porém Porém Em março Já começou A dianteira Da CB300 4 mil E 300 Contra 4 mil E 135 Da FZ25 3 mil E 700 Unidades Da CB300 Em abril Contra 3 mil E 500 Unidades Da FZ25 E por aí vai No mês de maio Que foi Um mês atípico Que teve muito Emplacamento Emplacou demais A CB300 Além de colar Esse mês Tem tudo Para ultrapassar A FZ25 E isso É mérito Só da Honda Com a CB300 Não É mérito Da burrice Desculpa Desculpa Yamaha Mas é verdade Você com essa Tua conduta De não Querer mudar A FZ25 Lander E tudo mais Você vai Perder mercado Ainda mais Para Honda Tá meu querido Tem muita gente Que quer comprar A FZ25 Mas está esperando Coisas novas Quer mudança Quer comprar A moto Da Yamaha Mas parece Que a Yamaha Não acorda Parece que É um espírito De covardia Que gira em volta Ali Do CEO Da galera Que pensa ali Dentro da Yamaha Que eu não Cara Eu não consigo Entender Tá bom E agora Com a CB300 Subindo preço Explorando de vez O consumidor Do jeito que o consumidor Gosta Daquele jeito gostoso A Yamaha Mesmo que não trouxe Uma nova atualização A Yamaha Vai conseguir Se sobressair Ainda por cima Em cima disso tudo Que eu vou mostrar Para vocês Agora Beleza Olha só Para vocês Terem uma ideia A Yamaha Mesmo não atualizando Praticamente nada Nos seus modelos Ela teve um aumento Segundo aqui O Rafael Miotto Sobe 200 reais 200 reais Lembrando Que Honda Subiu a Bróis Só mudou a cor Da Bróis Só mudou Ali umas coisinhas Da Bróis E subiu 700 reais E para quem não sabe A Bróis É vendida em alguns lugares A preço de FG25 Eu vou provar Para você Olha só Para você ver Que coisa maravilhosa Deixa eu ver Se eu estou gravando A tela Olha só Para você ver Que coisa maravilhosa Para muita gente Não falar que é fake Que não sei o que Presta atenção No porquê Que a Honda Faz o que quer E ninguém consegue Falar Não consegue nada A gente fala assim Mas tem muito Rondeiro Ainda que defende Tá Rondeiro Olha aqui Só para você ter uma ideia A Bróis Olha o preço Dessa Bróis Aqui em Belém Do Pará Meu querido 26.800 reais Que ágio Colossal Meu amigo Que ágio Absurdo Cara O dono dessa loja Vive em Nárnia O cara Nossa Meu Deus Eu não consigo nem imaginar Uma coisa dessa aqui Isso aqui É demais Não para por aí Curitiba também 25.990 Fortaleza e Ceará 25.990 E por aí vai O buraco é muito mais embaixo O buraco é muito mais embaixo E não para Vai indo embora Agora vamos ver A Fazer 250 Só para vocês terem uma ideia Já tem Fazer Do modelo novo Anunciado Aqui Vocês podem ver Aqui Rio de Janeiro Já tem 21.690 Quase Nada De ágio Praticamente Nada Zero ágio Em alguns lugares Olha 21.700 Em São Paulo Mas por que Que é isso Porque tem concorrência Da Bajaj Meu amigo Não tem como Isso aqui Continuar Em alta Ah Essa não mudança Da Yamaha Pode ter um ponto Positivo Para ela Ainda por cima Porque a Yamaha Não mudando nada Ela ainda consegue Manter De qualquer jeito Eles conseguem Manter preço Eu não estou aqui Passando pano Para a Yamaha Porque foi uma palhaçada Ela não trazer uma mudança Já que o preço Das motos Estão caríssimo Ou então Pelo menos Concertar os probleminhas Crônicos Mas olha aqui O meu CV 21.690 21.900 E se você reparar É tudo Estado de São Paulo É um anúncio Só que é no Rio de Janeiro Olha aqui 21.990 São Paulo Guarulhos 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 Então por isso Por isso que tem Esses preços Por isso que está Desse jeito Tem essa dinâmica Tem todo mundo ali Cobrando moto Não querendo Explorar no ágil Agora os lojistas Da Yamaha No estado de São Paulo Vão brilhar Esses caras vão brilhar Porque a moto Atualizou para 2024 Foi tinta Foi Mas o preço está 21.690 22.000 reais Você compra um FZ25 Sendo que tem Bros Sendo anunciada A 26.000 Quase 27.000 reais Eu provei para vocês aqui Então por favor Se inscreva aqui embaixo Deixa o seu like Se você gostou desse formato De vídeo mais completo Sem ficar postando Aquele monte de vídeo Durante o dia Se você gostou desse vídeo Mais completo Se inscreva aqui embaixo Deixa o seu like Lembrando que todos os vídeos Daqui para frente Eu vou deixar capítulos Aqui embaixo Para você poder pular Voltar tudo certinho Fechou? Então é isso pessoal Se gostou deixa o like Se inscreva no canal E compartilha para geral Beijo no coração E tchau